O que que você ficou, o que que você aprendeu a falar melhor não nos últimos três anos aí? Porque falar não é uma das coisas mais difíceis na vida, né? E eu imagino que você tenha que falar muitos não para conseguir falar os sims que valem a pena. Então, o que que você ficou melhor em falar não nos últimos anos? Falo não para empresas que não têm o mesmo propósito que a minha. Já disse muito não. Então, às vezes até para campanhas que eu sei que fariam diferença na minha empresa, mas eu não saberia crescer vendendo a integridade da IT Brasil, sabe? Então, eu digo não e aí daqui a pouco a gente se posiciona e outras portas se abrem de uma maneira que a gente jamais imaginava. Então, com certeza, eu digo não para empresas que não têm o mesmo propósito. Digo não para clientes, às vezes que a gente trabalha de uma vez, por exemplo, a gente até já trabalhou com empresas e depois que estava trabalhando descobriu como é que era por dentro e a gente falou, é, acho que não. E isso é gostoso de trabalhar com o projeto, porque a gente entrega o projeto que o cliente contratou e depois a gente escolhe se vai fazer um novo com ele ou não. E aí, cabe a gente selecionar essa parte. E já disse não para influenciadores que queriam ser agenciados pela minha empresa, porque eu não acreditava na carreira dele no longo prazo. Já disse não para muitos empresários que queriam fazer, de repente, uma consultoria comigo, mas não era o meu modelo de negócios. E aí, eu abri os olhos para a área de curso online, para a área de imersão, para a área de, né, de realmente educação e me estruturei para poder atender uma demanda melhor. Então, é aquele, é o não que você dá, que te posiciona e que daqui a pouco você identifica uma oportunidade no mercado. Porque se a pessoa te procurou, é porque tinha uma demanda reprimida. E se você se estruturar melhor, quando você for atender essa demanda, você vai realmente limpar, é como se você fosse aproveitar cada oportunidade daquela demanda. Mas só se você estiver bem preparado para isso. E eu acho que quando você diz não e você se posiciona, daqui a pouco você está bem preparado para atender essa demanda. E é por aí que eu fui. Os últimos anos, os últimos três anos, eu disse muito não. Então, por exemplo, não tem nenhuma agência que trabalha com influenciadores hoje no Brasil que tem o tamanho do canal que a IT Brasil tem. Hoje a gente tem, acho que, dos quase 300 mil inscritos no canal, de pessoas que são interessadas nas webséries que a gente grava no mundo inteiro. E sempre com marcas patrocinando esse conteúdo. E o mais bacana, a gente criou um novo formato de fazer publicidade, que é um conteúdo patrocinado, mas de uma forma muito leve e que conecta muito com a geração dos milênios, né? E a galera, na hora que vai comentar, ela interage com a marca como se ela estivesse interagindo com o conteúdo. E isso dentro do canal de uma agência, sabe? Eu realmente nunca nem vi uma agência que tivesse esse impacto nas redes sociais como hoje a IT Brasil tem. Óbvio que a gente trabalha com o poder dos influenciadores, essas webséries a gente leva estrategicamente influenciadores que tem audiência no Brasil inteiro, né? Que se conectam de audiências complementares, mas tem toda uma estratégia por trás. Mas o bacana é isso. É que a gente conseguiu construir uma marca que hoje ela é desejada, podemos dizer assim, mais pelos influenciadores do que pelo próprio mercado. Porque cansa de bater cliente aqui, de ligar, de entrar em contato por e-mail falando, nossa, mas fulana de tal, que é uma influenciadora tipo X de milhões, falou que viajou com vocês e foi incrível e que fez um projeto com vocês e quer fazer outro. Poxa, você pode criar um projeto assim, assim, assado pra gente. Então, o bacana é isso. Num mercado onde as agências estão totalmente voltadas para os veículos tradicionais, que falam com as agências de publicidade para que elas possam se posicionar entre as agências, a gente o Brasil escolheu se posicionar no meio dos influenciadores. E acho que foi o nosso grande, sabe, a nossa grande sacada ali do mercado. Porque enquanto ninguém estava olhando para eles, a gente já estava fazendo publicidade de uma forma completamente diferente e autoral. Legal. E isso mostra o quão importante questionar, né? Como que as coisas eram feitas, se reinventar, buscar novas soluções. E é uma jornada, né? Que hoje vocês chegaram até onde estão, mas com certeza vão continuar sempre se questionando, vendo o que pode ser feito diferente, melhor, fazendo as retrospectivas para continuar nessa jornada de constante evolução, né? Que parece estar muito legal aí para você. Obrigado.